Estamos de volta com o Jornal Gerais e agora vamos falar sobre as orientações da CEMIG quanto ao tempo chuvoso. Eu converso então agora com o Carlos Augusto de Alencar Filho, que é analista de comercialização da CEMIG. Vai falar primeiramente sobre esse período chuvoso que nós vamos enfrentar aqui em Montesclás, na região do norte de Minas. Quais são as expectativas meteorológicas, Carlos? Aqui o período chuvoso, pelo que os nossos meteorologistas têm avaliado, vai ser um período chuvoso com chuvas dentro e um pouco acima da média, dependendo aqui do início e do final da estação. Serão, pela previsão, chuvas mais tranquilas, não teremos tantas tempestades, o que para nós, como operador de sistema elétrico, é muito bom. Tem menos ocorrências graves de queda de árvores quando a chuva é mais tranquila. Agora, quais são os investimentos, qual foi o preparativo que a CEMIG fez para que os danos não sejam maiores e para que a população tenha um atendimento da energia com tranquilidade? Caso aconteçam essas ocorrências, o que a CEMIG preparou? Todo ano a gente vem com esse plano, um plano verão, já pensando nessa época do ano que tem esse aumento de chuvas e tudo. A gente vem fazendo podas, podamos cerca de 10 mil árvores aqui na região, que poderiam estar em conflito com a rede. Então, aí você já evita que quando tiver uma vetania, essa árvore encoste e dê algum problema na rede. Trocamos cerca de 1.500 postes que estavam precisando de manutenção. E, além disso, limpeza de faixa, que é onde tem a rede, a gente limpou para evitar que o mato, assim que crescesse, entrasse em contato com a rede. E várias ações de manutenção preventiva já preparando para esse período. Sobre os investimentos em 2017 da CEMIG, quais são as informações? Aqui na região foram investidos aproximadamente 86 milhões de reais. A gente está inaugurando este ano mais três novas subestações aqui na região. Francisco A2, ONAIS 6 e o aumento de potência de coração de Jesus. Está dobrando de potência lá. Então, isso significa mais disponibilidade de energia nessas regiões, possibilitando novos empreendimentos, a vinda de indústrias e a melhoria no fornecimento de quem já está lá. Lembrando que as pessoas devem ficar atentas quando acontece a chuva, desligar os aparelhos. Quais são as orientações em relação ao momento da chuva? Isso é uma questão de segurança primordial. A primeira coisa é não tomar banho com o chuveiro ligado quando tiver uma tempestade, deixar passar a tempestade, evitar o sacador, chapim, essas coisas. Não usar o telefone fixo. Se tiver que ligar até para a CEMIG no 116, ligar no celular, preferencialmente, ou usar o aplicativo, se possível. Evitar desligar televisores. Se todos os equipamentos elétricos que estiverem na residência, procurar desligá-los durante a tempestade. Passar a tempestade, pode ligar normalmente. E qual que é a emergência? Quais são os contatos da CEMIG? 116. Caso não consiga, pelo 116 tem o CEMIG Atende, que é um aplicativo de celular, que é inclusive até mais rápido, o registro da reclamação. E também via mensagem. Obrigado, então, Carlos Augusto de Alencar Filho, analista de comercialização da CEMIG, pelas informações aqui no Jornal Gerais. Ok, obrigado. Bem, hoje à noite tem o programa Fala, Doutor. Afonso Mendes recebe a reumatologista, doutora Isabela Ferreira Costa. O programa é ao vivo, às 9 horas da noite, aqui na TV Gerais, canal 2. Daqui a pouco, no Jornal Gerais, programação especial para a comemoração dos 20 anos do Montes Claros Shopping. E aí E aí E aí